O governo, ele vai tentar te ligar a VPN, tá? Como assim ele vai associar você ao serviço de VPN? E aí ele vai procurar se você possui, por exemplo, uma conta no X. Mesmo que você não tenha acessado a sua conta no X, ele vai atrás. Lógico, se você tiver algum valor pra ele, né? Ele não vai atrás de qualquer um. Por exemplo, ele jamais vai atrás de um esquerdista. Afinal, o governo atual é esquerdista. E se fosse um governo de direita? Aí é outro assunto. Sempre temos que tomar cuidado com governos. Não importa o lado. Governo sempre será governo. Bom, e há muitas formas de ligar você ao serviço de VPN. Por exemplo, o pagamento. Vou trazer outras formas de se livrar desse rastro, desse link entre você e a VPN. Bom, então no pagamento, você tem que recorrer a algumas VPNs que são pagas por criptomoedas. Eu sei que você vai me falar. Tem criptomoedas que é rastreável. Quase todas são rastreadas. Desculpe. Podem ser rastreadas os pagamentos. Mas, algumas criptomoedas não. Tudo bem? Eu tenho um curso de Monero aí, meu amigo. Pode assistir meu curso de Monero. É de graça. É uma playlist. Clica na playlist. Você vai ficar foda nesse assunto. Tá? Lembrando que meu curso de Monero não é pra investidor. Meu curso de Monero é pra quem quer fugir da máfia. É fugir de governos, tá? Não é pra investimento. Então, olha só. Aqui eu tenho, por exemplo, as principais empresas de VPN. Ah, por exemplo. A ExpressVPN, ela é criticada no mundo hacker mais sombrio. Porque há chance dessa empresa estar ligada a grupos que estão dentro dos 14 óleos. Beleza? Bom, mas vamos lá. Se você quer fugir do Xandão, é lógico. Xandão não tem poder sobre isso. Principalmente com o país caminhando pro comunismo, tá? Que é totalmente contra a ideia, a ideologia dessas empresas que detêm hoje os 14 óleos. Beleza? Eu vou fazer um vídeo ainda explicando sobre os 14 óleos. Segue o canal. Segue o Careca Verde. Bom, então a ExpressVPN, pra você fugir do Xandão, é uma boa VPN. Tem uma velocidade boa. Você consegue assistir um filme. Consegue assistir um Odyssey, um Rumble, o seu X à vontade, tá? Então ele tem uma forma de pagamento por Bitcoin. E geralmente, é um pouco mais complicada que o seu cartão de crédito. Como obter Bitcoin sem ter rastro pra mim? Bom, aí, naturalmente, você pode pegar o teu Bitcoin, tá? Fazer trocas com ele e voltar pra Bitcoin em um determinado momento. Você vai falar, vou perder. Não, você não perde. Você paga pela sua segurança. Em um ambiente, onde há um ditador, onde há pessoas morrendo já. Você paga pela sua vida. E é natural. E ao trocar Bitcoin com outras criptos, mexendo pra lá e pra cá, ok? Talvez você acabe aí gastando um pouco. Gastando, não é perdendo. Legal. Então aqui é o ExpressVPN muito boa, cara. Muito boa. Cheguei a usar por um tempo. Só que aquilo que eu te falei. Eu não fujo do Xandão. Eu fujo do Cinco Olhos. Que é pior. Então, pra mim, já não deu. Tá? Tá aqui. Muito bem citada. NordVPN. Muito bem citada, tá? Muito bem citada. Um pouquinho mais cara. Mais salgadinha. Mas ela, inclusive, tem outras criptomoedas que podem ser utilizadas, tá? Então, ao selecionar criptomoedas, lembrando que é um processo. Provavelmente, você vai ter que ter um cadastro em algum lugar pra fazer esse pagamento. Beleza? NordVPN. Muito boa. Não posso comentar mais que isso. Lembrando que eu utilizo mais de uma empresa de VPN, tá? Gasto um pouco mais, olha. Consigo ter uma boa... Não posso dizer assim... Uma boa defesa. Eu consigo estar vivo por mais tempo que uma pessoa comum. Governos vão matar, gente. Governos vão matar. Já matam, né? Aqui, por exemplo, é uma outra VPN, tá? Eu vou abaixar aqui pra vocês verem aqui o... A URL, tá? Dessa empresa é Private Internet Access. Procurei sobre ela. Não há muita coisa contrária a ela. Beleza? Assim, não há aquela galera sentando o pau nela. Então, tá? Eu acredito que ela é segura pra questões do tipo Shandam. Com relação a 5 olhos, 9 olhos e até os 14 olhos, tá? Não localizei muita coisa contra, tá? Pode ser uma alternativa. Private VPN vem sendo falada recentemente. Está aqui uma boa opção, tá? Você tem aqui, ó... Mais ou menos ali. Uns 36 meses. E aí tem esse aqui, é o valor por mês, tá? Você multiplica e tal. Na hora de pagar pela cripto, ele vai fazer uma corretagem na hora. Tem uma forma de pagamento. Aí é que tá. Cada empresa tem uma forma de fazer esse pagamento. Teria que fazer o pagamento em cada uma delas pra mostrar como que é o pagamento. Tá? É uma outra possibilidade, tá? Tá? Aqui não é mal falada não, tá? Bom, já essa aqui é Surfshark. fez muita propaganda, fez muita propaganda, tá? E naturalmente, sim, não é detonada. E ela tem a opção de pagamentos também por criptomoeda. Beleza? Ethereum sempre na jogada. O problema das coisas com Ethereum é que, tipo assim, custa, digamos, 10 dólares. Você vai gastar 3 dólares pra fazer transação. Por isso que eu nunca fui fã desse negócio de Ethereum. Eu acho que a taxa ali, a trova de transação é muito alta, tá? Já vejo Bitcoin melhor. Com uma posição melhor, tá? Em relação a isso. Essa daqui é pra pagar com Lite Network. Cara, vou ser sincero com vocês. Essa aqui não é listada no mundo hacker, tá? Não é listada, quer dizer que a galera não comenta sobre esta. Beleza? Mas essa daqui vem sendo muito aumentada devido ao acesso pela Lite Network. E com isso você consegue fazer uma proteção da sua identidade. Tá? Ou seja, é possível você comprar essa VPN, inclusive, quebrando o rastro. E não é tão caro. Tá? Não é tão caro. Por exemplo, um mês, 4 dólares. Lógico. Não é comentado do mundo hacker. Quer dizer que os caras não usam pra ataques. E tem outras coisas legais. Vamos colocar assim. Outra vantagem dessa é que você utiliza a questão de horas, dias. Ou seja, você consegue quebrar isso aqui, tá? Bom, aqui realmente eu não comprei. Vou comprar pra ver, tá? Porque eu posso comprar um dia, cara. 0,5 em dólar, pago pela Lite Network. Então é fácil. Vai ser o quê? Satoshis. Vai ser uma bostinha de Satoshis. Uma coisa repetitinha. Tá ok? Pode ser usada até pra testar. Olha que interessante. Pagar por um dia. Por que não? Então, são opções com pagamento em cripto para você não associar com o seu cartão de crédito. É aquilo que eu falei. Você paga pela sua segurança. Pega umas cripto, faz umas trocas, naturalmente. Você tem a BISC para lhe ajudar. Aí eu recomendo que você procure dois sites interessantes para obter anonimato com Bitcoin. Meu lance é boneiro. É você pegar e ir em Bitcoinheiros no canal dos Bitcoinheiros. Que é muito bom nisso. Muito bom nisso. Muito, muito bom nisso. E a questão de troca, aí eu já recomendo também o Voepa. Meu lance é boneiro. Então, adquirir boneiro. Só que tem trâmite para conseguir boneiro. E passa pelo Bitcoin. Porque o boneiro é proibido no Brasil. Então, você tem que comprar Bitcoin. Sem KYC na BISC. Troca por boneiro. E aí você vai, naturalmente, pagar as transações e as taxas. É aquilo que eu falo. Não é perda. É um pagamento pelo trabalho dos caras. E aí você tem boneiro. Se você transformar boneiro novamente em Bitcoin, pagando de novo, você quebrou todo o rastro daquele Bitcoin para você. Ou seja, é impossível ligar você àquele Bitcoin que você vai gastar agora. Passando para a boneiro e voltando para Bitcoin. É impossível. Lógico, né? Você tem que usar VPN, você tem que usar Tor. Aí, no caso, eu já parto para Tor. Tá? Que existe uma grande diferença entre privacidade e anonimato. E eu vou falar mais para frente. Vou lhes explicar. Então, gente, é isso aí. Tá? Vou também explicar outras formas que o governo usa para saber que você usa VPN. Mais para frente. Até mais. Tchau.